os trabalhos. Estão reabertos os trabalhos da Comissão de Meioed. A presidência agradece a presença dos parlamentares. Estão reabertos os trabalhos da Comissão de Lazer, Esporte e Juventude. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Registraram candidaturas para presidente, deputado Zé Guilherme. Para vice-presidente, deputado Fábio Avelar. Votação para o cargo de presidente. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de presidente. Em votação, como vota o deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, voto com muita alegria e muita honra na recondução na presidência da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, no meu prezado amigo, deputado Zé Guilherme. Como vota o deputado Fábio Avelar. Como vota o deputado Fábio Avelar. Deputado, o seu microfone está fechado. Voto sim, senhor presidente. Presidente, vota no deputado Zé Guilherme. O deputado Zé Guilherme recebeu três votos. Proclamo eleito para presidente o deputado Zé Guilherme. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de vice-presidente. Presidente, em votação, como vota o deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, voto para vice-presidente da comissão no deputado Fábio Avelar. Como vota o deputado Fábio Avelar. O deputado Zé Guilherme vota no deputado Fábio Avelar. O deputado Fábio Avelar recebeu três votos. Proclamo eleito para vice-presidente o deputado Fábio Avelar. Declaro empossado como vice-presidente o deputado Fábio Avelar, a quem passo a direção dos trabalhos. Declaro empossado como presidente o deputado José Guilherme, a quem passa a direção dos trabalhos. Obrigado, deputado Fábio. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.